A paz de Deus com todos, hoje 11 de abril de 2023 o nosso caro irmão Salvador Bueno das Neves vice-presidente da CCB, completa 38 anos de ancião. Salvador Bueno das Neves, ancião na Água Rasa São Paulo, ordenado em 11 de abril de 1985 pelo irmão Miguel Espina com 42 anos na época, tocou saxofone na orquestra. Foi cooperador na Água Rasa de 1982 a 1985, no último dia 25 de fevereiro. Completou 80 anos de idade, fazendo parte já há alguns anos do Conselho de Anciães, preside algumas regionais no Brasil e atende alguns países, também é um dos responsáveis pelas circulares, tópicos de ensinamentos, cartas e conselhos para a Irmandade, tendo também já ordenado cerca de 240 entre anciães e diáconos. Deixamos aqui nossa singela mensagem, como mais uma lembrança e carinho. Oremos pelos nossos irmãos. Todos conhecem a história desse profeta. Ai, como gostaria que todos vocês fossem profetas. Irmãos e irmãs, todos. Porque o profeta, ele é assim, ele vai clamando e logo em seguida vem a resposta. Tem comunhão na vida? Tem muita gente aqui que eu vou te dar um dom agora. Você vai orar fazendo perguntas e na hora já vai vir a resposta. Tem comunhão para a pessoa? Salmista falava assim, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virou socorro? Como ele era profeta, vinha a resposta. O meu socorro vem do Senhor que vem. Glória a Deus. Glória a Deus. E o Jonas, ele era assim. Deus, Deus mandou ele para Nínive. Ele pegou um navio para Tarsis. Nínive aqui, Tarsis aqui. Ele estava aqui. Vem para cá. Ele foi para lá. Irmão, tem comunhão na vida aberta? O Senhor, por essa palavra, quer falar com todos nós, comigo e com todos vocês. Olha, nós estamos aqui. O céu está aqui. E o inferno está aqui. E o Senhor fala assim, vamos para o céu. Vamos para o céu. Glória a Deus. Vamos para o céu. Glória a Deus. Mas tem gente que está indo para lá. Está indo, caminhando para o inferno. Aleluia. E ninguém mandou você vir aqui na Vila Belo. Você veio, eu vou cercar o teu caminho. Porque o lugar é pra cá. Eu não vou ir lá. Eu quero que você sobe. Você está descendo. Eu quero que você viva. E você está caminhando para a morte. Então, glória a Deus. Vamos trazer esse demônio embora do teu caminho agora. Glória a Deus. 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 Senhor, está te puxando pro céu. E esses espíritos que puxando pro inferno. Quem vai prevalecer? Quem vai prevalecer? Aleluia. Quem tem mais força? Glória a Deus. Glória a Deus. Não, irmão. Vamos ser inteligentes. A nossa vida é um cão cão do ligeiro. Aleluia. Passa rapidinho. E nós não percebemos, irmão, que o mundo, a sociedade, tudo trabalha para tirar Deus da terra. Para tirar Deus de nós. Quando lá nos Estados Unidos, os terroristas derrubaram aquelas duas torres lá. O World Center lá. Aí, foram perguntar para a filha do maior pregador que tem lá nos Estados Unidos. Deus recolheu ele o ano passado. O maior pregador que tinha na tele é evangelista. Foram perguntar para a filha dele. Por que que Deus não impediu dos terroristas derrubarem as torres lá? Por que vocês expulsaram ele daqui? Aleluia. Quem? Vocês. Os jornalistas. Os professores. As autoridades. O Supremo. Antigamente, se orava o Pai Nosso na escola. Cada sala de aula tinha lá um crucifixo. Alguma coisa que chamava atenção para Deus. Para o Senhor Jesus. Tinha aula de religião. Aleluia. Aí, tira isso daí. Não, não pode orar mais o Pai Nosso. Porque os muçulmanos não oram o Pai Nosso. Ah, não pode isso. Peraí. Peraí. Você está onde? Na Arábia ou está nos Estados Unidos? Aleluia. 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 É filmes. É televisão. É tanta coisa. É internet. Aleluia. Se envolve. E vai colocando Deus. E tem filme de vampiro. E tem filme até de demônio agora. Amém. 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 E vai puxando. E vai puxando. E crente. Crente envolvendo. Aí chega aqui na igreja. Com o coração gelado. Cheio de demônio. Não morre. Aleluia. Glória a Deus. Tem lugar para Deus nesse coração? Não. Cheio das coisas da terra. Cheio das coisas do mundo. Glória a Deus. Glória a Deus. Não tem. Não cabe, Senhor. Está tão lotado aqui que não cabe. Glória a Deus. Vamos esvaziar agora? Glória a Deus. Cada glória que você dá é uma coisa ruim. Glória a Deus. 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 Cadê as palavras? Cadê as viagens? Cadê as visitas? Ah, não tenho mais tempo. Se você veio aqui, você não veio porque você quis. Foi o Espírito de Deus que te trouxe aqui para limpar o teu coração, a tua vida, a tua alma. Eu vou começar tudo de novo. O que é meu é meu. O que é do inferno, ele leva. Mas o que é meu é meu. E se você veio aqui é porque você não é do inferno. Você é do céu. E o inferno quer te levar embora. Vai embora o inferno e você viva. E Deus parou para Jonas. Jonas, vai lá para Nínive. Prega para aquele povo. O povo não sabe decidir a mão direita da mão esquerda. ninguém 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 falou nada de Deus para eles. Ele não sabe nada. Mas eles estão na idolatria. Eles estão no pecado. Eles vão perecer. Jonas, vai lá. Não vou. Ele veio e pegou o navio. para Nínive. Ele foi para Tarsis. O que aconteceu? No meio do mar veio a tempestade, veio a ventania e começou destruir o navio. porque é assim mesmo, irmão. Aonde tiver uma pessoa que Deus tem um plano com ele. Deus fecha os caminhos. Manda vento. Manda tempestade. O mar se alvoroça. Aleluia. Quebra o navio. Você está entendendo a palavra? Vem para a santidade. Vem para a comunhão. Vem para a igreja. Aleluia. A santa ceia vem vindo aí. Vem para a santa ceia. Aleluia. Vem com o temor de Deus. Para com essa brincadeira. Para de brincar que é crente. Para de ser crente só dentro da igreja. Aleluia. Para, irmão. Eu estou te mandando para o céu e os seus caminhos está se dirigindo para o inferno. mas vem tempestade. Eu vou quebrar o teu navio. Aleluia. Para de brincar, irmão. Deus falando Jonas vai pra lá Não vou Pegou o navio Caminhos contrários Começou o vento a destruir O navio E os moradores Os marinheiros lá Que estavam no navio É o seguinte Isso aqui não é normal Nós conhecemos Nós conhecemos o mar Nós conhecemos Nós só viajamos no tempo bom Nós sabemos Conhecemos Esse vento não é normal Esse mar tempestuoso Não é normal Tem alguma coisa errada Está dentro desse navio E dentro do teu navio Tem alguma coisa errada E ninguém mandou você vir na Vila Bela Porque eu vou tirar Antes que o navio afunda Eu vou tirar e vai ser hoje Ajuda na comunhão E irmão E não sei lá Lançado o sorte Está escrito assim E caiu em Jonas Ô peregrino O que você está fazendo aqui nesse navio? Glória a Deus Você não é daqui Você não é dos nossos Eu conheço Eu conheço um irmão Que há muitos anos atrás Ele Não quis ser mais crente Brigou lá com a família Não quis ser mais crente E foi para o bar Chegou no bar As pessoas estavam jogando milhada Junto Ele pegou num taco assim Aí chegou um homem lá Falou Ô você Larga esse taco Vai embora Porque aqui não é lugar de crente Glória a Deus 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 Vai acontecer com você Glória a Deus Eu trabalho na tua escola Na tua faculdade Se tiver que fazer Alguém vai fazer Você é crente Eu não vou fazer isso Porque eu consigo Agora você é crente Eu vou fazer isso Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Está aí, irmão É É Eu tenho que confessar Aleluia Eu sou servo do Deus Altíssimo Glória a Deus Glória a Deus Que você não seja o culpado da prova entrar na tua casa Que você não seja a culpada da desgraça entrar na tua casa Cuidado com o teu casamento E posso pregar uma coisa? Glória a Deus Ô irmão Para com esse negócio aí De ir na madrugada Em vasculhar o que não deve E que você Você vem lá Depois você quer fazer com a tua esposa Você está indo pro inferno Mas eu te liberto hoje Se você não parar hoje O teu navio vai afundar Glória a Deus 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 Ah é E agora? Você provocou isso Porque assim, irmão O crente quando anda Na desobediência Tudo que está em volta Vai por água abaixo É verdade ou não? Onde ele põe a mão Vai E tem alguém que está sendo Você põe a mão, não dá certo Então passo para frente Dois para trás Não dá, não vai, não tem liga Eu quero te libertar Diz o Senhor Jesus O padre sou eu Por causa de um homem Desobediente Deus mexeu no mar, mexeu no vento Mexeu no navio Mexeu nas outras pessoas Que estavam em volta dele Porque eles tiveram que jogar Tudo 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 que tinha no navio Eles tiveram que jogar fora Comida Jogar tudo fora Para ficar O navio ficar mais leve Para não afundar Tudo por quê? Por causa de uma desobediência Vocês me perdoam Não, não vou pedir perdão Eu vou pregar Se eu falo para não cortar Não corta Se eu falo para não usar calça Não usa Se eu falo para não mentir Não mente Se eu falo para não enganar Não engana Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Senão o navio vai afundar Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus O padre sou eu E muitas vezes Um Uma pessoa Dentro do navio Em desobediência Tudo foi por água abaixo E na tua vida As coisas estão indo por água abaixo E o culpado é você Eu estou te chamando E você não tem Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Fica atrás das coisas do teu pai Da tua mãe É porque meu pai É porque minha mãe É porque a religião do meu avô Eu estou te chamando Eu não quero saber Do teu pai Nem da tua mãe Eu quero saber de você A obra é de você Glória a Deus 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 esse Jonas só sou eu e agora o que nós vamos fazer? me joga no mar me joga que você vai ser jogou vai parar o vento vai parar a tempestade pode me jogar você é o responsável não pode me jogar eu sou o culpado glória a Deus glória a Deus me joga vê a providência divina será que vocês estão me entendendo a palavra? vê a providência divina e eu falo com um peixe um grande peixe, uma baleia, sei lá então fica aonde esse navio for você vai vai cair um homem lá você engole e ele leva a maninha foi o primeiro GPS esse que inventou foi Deus glória a Deus glória a Deus aleluia glória a Deus 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 jogaram-se o peixe já está morto glória a Deus 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 e falou pois o Senhor ao peixe e ele vomitou Jonas na terra levou aonde o Senhor mandou-se esta palavra em nome do Senhor Jesus vai te levar aonde você tem que chegar você não quer vai querer dentro de um peixe mas Deus vai vocês aprendem aquilo a partir de hoje o Senhor vai te levar aonde ele quer não é aonde você quer é aonde ele quer aceita a palavra de Deus quem não aceita a palavra de Deus deixa eu fazer de você o que eu quero para de querer ser eu você não vai ser nada você vai ser o que eu quero se não te morar na viva é a fundada chegou lá irmão e ele dentro do peixe dentro do peixe na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu ó ó ó ó ó o profeta eu clamei e ele me respondeu de novo eu vou te dar esse dom você vai perguntar e eu vou te responder se você está na obediência dessa palavra eu nunca preguei uma palavra igual e nunca vi ninguém pregar uma palavra a respeito disso aqui que Deus está dando aqui a pergunta e a resposta a pergunta e a resposta não é o que não tem que não tem nada é o que não tem nada não tem nada não tem algo não tem um testemunho não tenho, uma palavra aí nem o senhor é meu pastor, não tem nada não, eu estou vazio eu não tenho nada glória a Deus glória a Deus glória a Deus glória a Deus do ventre do inferno gritei glória a Deus oh, pergunta, né do ventre do inferno gritei e tu ouviste a minha voz perguntou, respondeu e tem muita gente aqui que do ventre do inferno quer dizer da luta, da prova, lá embaixo lá no luto você clamou e daqui a tua resposta e eu te ouvi estou mandando essa palavra pega na minha mão quando sai tu lançaste no profundo no coração dos mares corrente me cercou todas as tuas ondas vão me passar por cima de mim lançado olha aqui presta atenção lançado estou diante dos teus olhos lançado quer dizer tu não está me vendo mas o profeta é assim mas todavia tornarei a ver o tempo da tua santidade eu estou aqui no ventre do peixe estou aqui mas eu vou sair daqui ainda vou ver o teu tempo aleluia irmão no nome de Jesus você veio na Bila Bela buscar a palavra dá um glória eu vou tirar você dessa situação material espiritual e física glória a Deus eu vou tirar você dessa situação glória a Deus glória a Deus diz o Senhor glória a Deus glória a Deus tem gente que nem Jonas aqui clamou lá do fundo do inferno aleluia mas você serve um Deus cheio de piedade amém cheio de misericórdia aquele que é dele ele vai buscar o justo cai sete vezes sete vezes o Senhor vai lá e glória a Deus agora pega na tua mão na minha mão de Deus deixa ele te levantar dá um glória eu desci aos fundamentos dos montos e os ferros da terra correram sobre mim e sobre mim para sempre ó resposta mas tu livraste a minha vida da perdição ó Senhor meu Deus glória a Deus glória a Deus essa coisa é muito bonita glória a Deus glória a Deus glória a Deus glória a Deus e eu desci até os fundamentos dos montes e os ferrolhos da terra correram sobre mim para sempre mas tu livraste a minha vida da perdição ó Senhor meu Deus glória a Deus glória a Deus glória a Deus essa palavra glória a Deus glória a Deus glória a Deus glória a Deus e vou continuar te livrando porque o meu filho amado Jesus morreu por você e a morte dele não foi em vão e aquele que está com o nome escrito no livro da vida doa só quem doer o que custar é meu eu vou buscar glória a Deus glória a Deus pode dar glória a Deus glória a Deus Quando desfalecia em mim a minha alma Eu me lembrei do Senhor E entrou a ti a minha oração A tua oração chegou no reino da glória de Deus O Deus que você serve tem ouvido Aleluia e ouve, tem boca e está falando Eu vou tirar você desse marado Eu vou tirar você dessa miséria Eu vou tirar você desse inferno Quem quer crer na glória de Deus Me ajuda a continuar A fim do guerra que hoje É certo o que eu quero Os que observam as vaidades Vão, deixam a sua própria misericórdia Para com esse negócio Vai dar desvão Para com isso Não leva nada Não traz nada Tem gente que insiste Será que você não percebe Tudo que você faz de errado Traz amargura Traz tristeza Você perde sono Amargura Até depressão Mas quando Você pode estar no pó da terra Mas se olha dentro de você Está sentindo o presente Tudo Perdoa esse presente Eu não estou nem aí Estou sentindo o Deus Glória a Deus Eu contei para vocês Eu contei para vocês Estava na Argentina Perdemos o avião Perdemos o avião Perdeu Estamos lá cantando Para comprar outra passagem E do nada Chegou A aeromoça E vocês três aí Vem aqui Vocês perderam o lugar Que vocês compraram Mas tem três lugares Aqui na primeira classe Para vocês Na Suíça Aliado em Madrid Indo para a Suíça A mesma coisa Mesma coisa Estava lá E vocês três Seu parede são Tem três lugares Para você lá Na primeira classe De novo De novo Ele estava lá Nos Estados Unidos Perdeu o avião De novo E o irmãozinho Que estava comigo Falou assim para mim Iu lá Costar na parte E ele falou Meu senhor Perdeu o avião E ele falou É irmão E aí Você contou a obra Lá da Argentina Que Deus fez uma obra No aeroporto Contou lá de Madrid E aqui Eu falei Aqui nós perdemos 100 dólares a multa E perdemos Quando eu falei Perdemos Chegou uma moça Lá assim Vocês dois Corre Corre Tem duas vagas Num avião Que vai para lá E a multa Não dá tempo De pagar a multa Meu filho Corre 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 terei sacrifício com a voz de agradecimento, é profeta, ele tinha certeza que Deus ia tirar ele daquela situação, ainda que na desobediência, ele entrou por todas essas turbulências, mas ele tinha certeza na misericórdia, ele tinha certeza no perdão, ele tinha certeza que Deus amava a alma dele, ainda que estava lá no fundo, Deus amava ele, irmão, tem comunhão na palavra? A palavra já vai acabar, dá um glória, o Senhor te ama, o Senhor te ama e Ele te ama, e Ele veio por essa palavra, meu filho e minha filha, eu vou tirar você dessa situação, você merece, não, mas é porque eu te amo. Mas Ele falou assim, eu oferecerei sacrifício com voz de agradecimento, eu vou te agradecer, Senhor, o Senhor vai me tirar daqui, eu vou te agradecer, e o que eu voltei, eu vou pagar, eu pagarei. Do Senhor vem a salvação, e manda, em nome do Senhor Jesus, eu vou falar uma coisa, eu não escolhi essa palavra. O Senhor me revelou pelo Espírito Santo, eu estou te pregando, o Senhor vem a tua salvação. E você fez um voto, e você fez um voto, o voto que você fez, você vai ter que pagar, vai preparando as palavras. E o João lá do dedo fez, ele falou, o que votei, pagarei. Do Senhor, vem a salvação. E depois de tudo isso, o Senhor falou para o peixe, leva ele lá na terra. E quando chegou lá, o peixe vomitou ele, e ele saiu vivo. Essa palavra está dando uma ordem, vai levar você aonde Deus quer. Não queira atrapalhar o caminho de Deus. Não queira procurar atalhos. Não queira procurar outros caminhos, que o pai dá certo. Entra na mergulha nesta palavra, e o Senhor vai levar você no caminho que Ele quer. E no caminho que Ele quer, não tem acidente, não tem ventania, não tem mar revolto, o navio não quebra. Glória ao Senhor. Irmãos, nós nos lembramos, que o povo de Israel, no deserto, pedia comida. Queremos carne, Deus dava carne. Queremos pão, Deus dava pão. Queremos a capeta, batia na rocha, saia lá. É o mar vermelho, o mar abria. Tudo que eles queriam, Deus dava. E Deus dava. Era calor de dia, o Senhor mandava uma nuvem com um refrigério. Era frio de noite, Deus mandava uma coluna de fogo para aquecer. Tudo que eles queriam. Aí, vão voltar, pecaram tudo, fizeram um bezerro de ouro. E o Senhor falou assim para Moisés, Mas é, esse povo é um povo obstinado. Não adianta, não adianta corrigir, não adianta. Não adianta a prova, não adianta. Eu vou matar todo mundo aí. E de você eu vou fazer um outro povo. Aí Moisés falou, Senhor. Aí, os egípcios vão falar assim. Deus teve força para tirar o povo dele daqui. E não teve força para levar até a terra prometida. E Deus se arrependeu daquilo que ele disse. Eu tive força, diz o Senhor. Eu tive força para trazer você até aqui. E não tenho força para levar você aonde eu quero. Glória a Deus. É você que vai me impedir? Glória a Deus. É a tua casa que vai me impedir? Glória a Deus. É a tua vida material que vai me impedir? Glória a Deus. É esse demônio que está no teu caminho que vai me impedir? Glória a Deus. De levar você aonde eu quero? Glória a Deus. A coisa começa a mudar a partir de ouro. Você vai ser aquilo que eu quero e não o que você quer. E você vai aonde eu quero e não aonde você quer. Quem quer essa palavra? Está aqui. Glória a Deus. Sai da escuridão. Sai do inferno. Mergulha nessa palavra. Que a partir de hoje tem coisa nova na tua vida. Deus seja louvado.